Não jogue fora isso! Hoje meus queridos vou mostrar uma dica muito, muito importante como reaproveitar ou aproveitar a parte de cima superior de um galão de água para a gente fazer uma sementeira e vamos aproveitar aqui e plantar três sementes de tomate maravilhoso que é um antioxidante natural que ajuda a deixar os nossos vasos sanguíneos saudáveis ele é uma excelente vitamina A, excelente para evitar o que? Prevenir a catarata, é isso mesmo, e é excelente para a pele Vamos chegar aos 60 anos assim? Eu adoro tomate! Tem gente que me pergunta, como aos 60 anos? Sim, 60 anos, mas muito tomate, cenoura, sou vegetariana Vamos cuidar da saúde? Clique aqui no nosso canal, inscreva-se, participe dessa ideia plantar é um ato de amor Então vamos lá, nós vamos mostrar a nossa sementeira isso mesmo, feita com a parte superior do galão Vamos lá? É legal que você abre, deixa a água escorrer e depois você pode fechar e deixar assim em cima da sua pia ou no cantinho dentro da sua casa, apartamento ou mesmo no fundo do quinto Música 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 Parte final Regar Regar Participe Inscreva-se neste canal Plantar é um ato de amor Música 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 Música